Na manhã desta terça-feira, dia 6 de junho, nós viemos até o 19º Batalhão da Polícia Militar de Pedreiras para conversarmos com o Tenente Davi, ele que é o CPU do dia. Vai nos informar a respeito das ocorrências, o que houve na tarde de ontem e na madrugada também. Ele já pôde nos adiantar algo a respeito de um senhor que invadiu a igreja, uma determinada igreja, e ali demoliu, destruiu algumas coisas que tinham lá dentro. Parece que ele estava alcoolizado. Nós iremos acompanhar esta informação e muito mais agora. Confira. Fomos informados por outro evangélico que havia esse elemento lá bastante alterado, querendo agredir populares e participantes lá da igreja. Segundo ele, não é o primeiro caso dele nessa situação. Ele estava de posse de uma foice, objeto tipo foice, ameaçando a todos. Tenente, ele foi conduzido pela Polícia Militar. Quais foram as providências tomadas em relação a esse indivíduo? Ok, a guarnição da PM foi lá, o deteve, o conduziu até a DP e o apresentou. Ele chegou a falar para a guarnição da polícia por que tomar essas atitudes? Falava sem ideia. Ele, como estava aparentemente alcoolizado, não dizia coisa com coisa. Parece que uma motocicleta foi tomada de assalto ou aparentemente tomada de assalto também na cidade de Pedreiras. A Polícia Militar tem informações a respeito desse caso? Ok, por volta das 22h, 22h20, um senhor apresentou aqui na delegacia alegando que tinha sido sofrido um assalto. Posteriormente veio até o quartel e nos comunicou que ao passar ali próximo ao castelo, ali próximo àqueles bares que tem ali ao lado da gerência, parou lá para conversar com pessoas conhecidas dele, quando um indivíduo o abordou e o pediu uma carona. O mesmo relutou em dar carona, tendo em vista que não conhecia ele. Segundo ele, as pessoas de lá disseram, não, leva ele, que ele é conhecido, é gente boa. Mas leva-se do tipo, né? O mesmo pensando em estar fazendo o bem, levou o indivíduo até o Café Maratá. Nas mediações do Café Maratá, ele anunciou o assalto, portando uma arma branca e subtraiu a motocicleta da vítima, tomando rumo em direção a Pedreiras. Aí o mesmo ficou lá, jogado sozinho lá no meio do mato. Essa pessoa, essa suposta vítima, procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência, repassou as características desse elemento para a polícia? Bom, segundo ele, ele foi informado para voltar no caso hoje, né? Que era para fazer esse BO. A guarnição acompanhou até o local do acontecido, para colher melhores detalhes, saber quem foi essa pessoa que indicou para que ele desse essa carona, chegando lá e já mudou a história, né? Segundo ele lá, não conhecia ele, ficou uma história mal contada, né? Tenente, sem facilitar, a malandragem já está agindo, imagine facilitando, hein? Aí fica bem fácil essa situação, né? Tenente, eu posso perceber o seguinte, parece que ele agiu de boa fé, né? Tentou ajudar o próximo, mas eu gostaria que o senhor, como policial militar, como autoridade, desse um recado para a população que, às vezes, quer ajudar, mas, de certa forma, acaba que... Facilitando. Facilitando o trabalho dos bandidos, né? Pois é, o pessoal tem que atentar para esse detalhe. Essa questão de dar carona, esse tipo de coisa, o pessoal tem que ver bem quem são as pessoas. Se você não conhece, é melhor não dar carona, para evitar esse tipo de ocasião. Tenente, houveram outros registros de ocorrências? Tivemos dois assaltos a celulares. Indivíduos portando a motocicleta pop, de cor preta, como sempre, né? Aqui, próximo ao Teu Ceará, um indivíduo... Aliás, dois indivíduos portando arma de fogo, ameaçaram o assalto, anunciaram o assalto e tomaram o celular de uma jovem. Elementos audaciosos, tenente, hein? Positivo. A moça gravou o número de uma placa, mas essa placa, ela não existe, né? Aí, quando da noite, outra dupla de bandidos, ninguém sabe se são os mesmos, aqui na Avenida Freitas, né? Também anunciaram o assalto, levando o celular da... Tentaram levar o celular da vítima. Ao puxar a bolsa da vítima, o celular caiu no chão, eles empreenderam o fuga, levando apenas a mochila.